Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Boa sorte Boa sorte Boa sorte É só isso, não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado, não há paz Tudo que quer me dar é demais Tudo que quer me dar é demais Obrigado.